Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Camargo. Já dá aquela moral e se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra ficar por dentro das notícias do seu clube. Bruno Henrique saiu lesionado do jogo Flamengo contra Cuiabá, jogo disputado no Maracanã e válido pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo informou que Bruno Henrique teve uma lesão multiligamentar no joelho direito constatada após a realização de exames de imagem. O atacante sofreu o problema na vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, no Maracanã, e teve de ser substituído. Bruno Henrique ainda fará novos exames na semana que vem para saber se será submetido ou não à cirurgia. Certo é que ele desfocará o time por tempo indeterminado e não informado pelo rubro negro. Outro atleta do Flamengo que sentiu dores e deixou o campo mais cedo foi Davi Luiz. O problema do zagueiro, porém, é menos grave do que o do companheiro. Ele tem um edema no músculo posterior da coxa direita e vira dúvida para os próximos jogos. Bruno Henrique e Davi Luiz iniciaram o tratamento junto ao departamento médico do Flamengo. O clube não divulga prazo para retorno. O rubro negro volta a campo e enfrenta o Atlético Mineiro, neste domingo, às 16, no Mineirão, pelo Brasileirão. O atleta Bruno Henrique realizou o exame de imagem que constatou uma lesão multiligamentar no joelho direito. Por conta do intenso derrame articular e processo inflamatório recente, o atacante passará por novo exame na próxima semana para definir se o tratamento será cirúrgico ou conservador. Já o atleta Davi Luiz foi diagnosticado com um edema no músculo posterior da coxa direita. Os dois iniciaram tratamento no seteninho do Urugu. E aí torcedor rubro negro. O que achou dessa notícia? Deixe nos comentários.